Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B e bem-vindos ao curso da Loja Virtual do Zero. E na aula de hoje eu vou ensinar pra você como alterar a cor do cabeçalho da sua loja na plataforma da Shopify. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando esse nosso curso. Então a primeira coisa que vamos fazer é acessar o nosso painel aqui da plataforma do Shopify, por isso já estamos aqui em shopify.com e dentro do site queremos fazer aí no lado direito superior no menu e clicar no botão fazer login. Então basta clicar e agora nós vamos fazer o login com o nosso e-mail e senha ou utilizar o acesso que você já realiza. Então basta você acessar a sua loja Shopify. Agora, ao acessar o painel de administração da nossa loja na Shopify, o que nós vamos fazer é vir no lado esquerdo no menu lateral, um pouco abaixo tem a opção de canais de vendas. E aqui nós clicaremos no botão chamado loja virtual, então basta clicar. Ao clicar em loja virtual, seremos redirecionados automaticamente pra página de temas. E aqui, logo na parte de cima dessa página, vai ter o nosso tema com título de tema atual, ou seja, o tema que nós estamos utilizando na nossa loja. E o que nós vamos fazer aqui é vir no lado da direita, no botão onde tem o ícone de três pontinhos. Então você vai clicar nesse botão, ao clicar ele vai abrir um novo menu, e aqui nesse menu nós iremos escolher a opção chamada editar código, então basta clicar. Ao clicar em editar código, seremos então redirecionados pra página de personalização do nosso tema. E dentro dessa página, o que nós iremos fazer é vir no lado da esquerda, no menu lateral, e aqui ele vai mostrar diversos arquivos do nosso tema, e o que vamos fazer é vir acima, onde tem o campo chamado pesquisar arquivos, vamos clicar em cima dele, e agora nós vamos digitar o nome base.css, que é o arquivo principal do estilo da nossa loja. Então aqui a gente digitou base.css, e ele vai mostrar então o arquivo chamado base.css, então basta clicar. Será então aberto o arquivo css, ou seja, o estilo, todo o visual de fato da nossa loja aqui na Shopify. Você pode ver que esse arquivo é bem grande, então o que nós vamos fazer pra não gerar nenhum problema com as configurações atuais desse arquivo, é descer até o final do arquivo, então você pode vir no lado da direita na barra e descer até o final. Com isso vamos vir até o final do arquivo, e aqui na última linha, o que nós vamos fazer é vir na última linha, no final dela, e clicar três vezes no Enter, então eu vou clicar três vezes no Enter, para deixar três linhas em branco, pra gente poder começar a editar esse arquivo e não gerar nenhum problema. E agora, pra nos auxiliar nessa configuração, nós vamos estar utilizando o site do host2b.net, onde aqui no site vai ter o código pra alterar a cor do cabeçalho na Shopify. Então você vai acessar essa página, o link dela está na descrição, onde aqui o que você vai fazer é simplesmente acessar essa página, na opção de script, clicar no botão, clica aqui para copiar o script, então basta clicar, e o script abaixo vai ser copiado para o seu Ctrl C. Com isso, podemos voltar no nosso arquivo da Shopify, e na última linha, onde a gente deixou em branco, basta dar um Ctrl V para colar. Então após você dar um Ctrl V, ele já colou corretamente, e se você salvou, ele já vai alterar a cor do seu cabeçalho, porém ele vai alterar para uma cor azul escuro. Entretanto, você pode escolher a cor que deseja para o seu cabeçalho. Pra isso, nessa mesma página, onde está o código para alterar a cor do cabeçalho, vai ter uma parte escrita site para escolher a cor. Então você pode clicar na URL do site HTML Color Coats, então basta clicar, e nessa página, ao acessar, ele vai ter um campo onde vai ter opção para você escolher a palheta de cores, então você pode escolher entre todas as cores disponíveis, então você pode decidir com a cor, com a tonalidade dela, ficando ao seu critério. Depois de você escolher uma cor, poderá ver que acima vai ter a opção de Rex, que é o código dessa cor, e vai ter o código Rex em questão referente à cor que você selecionou. Então você pode selecionar o código Rex, que começa com o símbolo de jogo da velha, selecionar, dar um CTRL C para copiar, voltar no Shopify, e aqui no Shopify, no código que você adicionou, vai ter a linha abaixo, onde vai estar escrito Background Color. E após disso, vai aparecer então, a opção mostrando o jogo da velha, e o código da cor que eu coloquei. Então você vai selecionar desde o jogo da velha, até o símbolo de exclamação. Então você vai deletar o código, vai deixar a exclamação Importante, que é o código funcionar, e depois de deletar o código que estava, você vai dar um CTRL V para colar a nova cor. E com isso, então agora o cabeçalho vai ficar na cor que você desejar. E por último, a última configuração que você pode fazer, se vier quatro linhas abaixo, vai ter um campo chamado de Color, e no lado da direita vai estar como White. Isso aqui é a cor do texto que vai aparecer no seu cabeçalho, então o texto do menu, e os ícones do carrinho e da barra de pesquisa, e por padrão ele vai vir como White, que seria branco, porém se você escolher uma cor clara e desejar colocar o texto como preto, basta vir onde está o White e colocar como Black. Então você vai colocar como Black, que é preto. Então é a cor preta, então aqui eu alterei a cor do meu cabeçalho, e a cor da letra do cabeçalho. O que eu vou fazer é simplesmente salvar, então vou no lado da direita, e clicar no botão Salvar. E ao salvar, agora a alteração já foi feita com sucesso, eu já deixei a minha loja aberta antes de alterar, o que eu vou fazer é recarregar a página, e agora você pode ver que a cor já foi alterada com sucesso, então foi a cor que eu mostrei no site anteriormente, que seria um verde claro, e as letras e os ícones escuros. Agora eu vou voltar o que eu alterei, então eu vou dar um Ctrl Z para voltar para o White, então se eu salvar e voltar na minha página, o texto vai ficar em branco, pois eu coloquei no campo de texto a cor branca, e se eu deixar o código que vem por padrão e salvar esse arquivo, o fundo do meu cabeçalho vai ficar no azul escuro conforme eu desejei, assim como do seu lado vai ficar a cor que você selecionou, e com isso agora você já conseguiu alterar a cor do cabeçalho da sua loja, corretamente pela plataforma da Shopify. Então essa foi a aula, eu espero que essa aula tenha lhe ajudado, se lhe ajudou e você quiser contribuir aqui com o canal e aqui com o curso, basta você clicar no botão abaixo, valeu demais, e fazer qualquer contribuição, qualquer valor será de muita ajuda para continuarmos o nosso projeto. Nos vemos na próxima aula e tchau!